Chegando aqui Pleasure Island Downtown Disney Downtown Disney, devidamente Já Protegidos do frio, tem um pouquinho de frio Mas muito legal Aqui, muito bom, muito bom Agora sim Agora estamos em definitivo, amigos do esporte Estamos aqui, Pleasure Island Downtown Disney Estamos em definitivo, meus amigos Olha só, que legal, hein Olha as labaredas ali Que que é isso, hein Que que é isso, né, mano Cuidado da grava Watch this Temperatura agradável 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 Obrigado.